Fala pessoal, bem-vindos ao canal Resenha BDJ e finalmente tenho mais uma aula de Jiu-Jitsu em inglês. Muita gente pediu pra gente voltar com os vídeos e hoje a gente vai trazer pontos importantes pra você melhorar na sua aula de Jiu-Jitsu em inglês. Vamos trazer alguns pontos, algumas didáticas pra vocês melhorarem e aprenderem um pouco mais, certo? E, Catherine, uma coisa que eu acho muito importante as pessoas saberem são os pronomes em inglês, porque isso a gente usa todo o tempo. Como é que eu vou explicar uma posição se eu não vou falar que eu vou segurar o kimono dele, que eu vou derrubar ele, ou que eu vou segurar a calça dela, ou que eu vou prender ela numa posição? Então, se eu for falar ele, eu vou falar he. E se eu for falar dele, eu falo his. Já se eu for falar de mulher, eu vou falar ela, eu vou falar she. E se eu for falar dela, ou nela, eu vou falar her. Então, vamos lá, gente, mais uma vez. Para homem, eu vou usar he ou his. E pra menina, eu vou usar she ou her. Então, vamos dizer aqui um exemplo bem prático pra usar o pronome ele. Vamos dizer que ele vai montar em mim. Ele vai montar em inglês, vai ficar he will mount em mim. Então, esse é o pronome ele vai montar em mim, vai ficar he will, de verbo de futuro, mount, de montada. Me, que é montar em cima de mim. Agora, se eu for falar do pronome ela. She will mount em mim. Então, os pronomes são uma parte muito importante da sua aula. Lembrando, se você for falar do indivíduo da pessoa, você vai usar o he em she. Mas se você for segurar, ou se você for fazer alguma coisa na pessoa, você vai falar o kimono dele, a calça dela. Então, agora você vai usar o his and o her. Por exemplo, se a Katrin fosse um homem, eu queria falar que eu vou segurar a lapela dele. Eu vou falar, I will hold his lapel. I will hold his lapel. Então, eu não uso mais o pronome ele. Eu vou usar o pronome dele ou se fosse menina, eu vou usar o pronome dela. Que vai ser, I will hold her lapel. I will hold her lapel. Então, toda vez que você for se referir a uma parte da pessoa, você vai usar os pronomes his ou her. Certo, pessoal? Agora, uma outra frase que provavelmente sempre vai existir numa aula é a raspagem. Eu acho que a gente não fez essa aula ainda, mas como eu digo raspagem em inglês? Raspagem significa sweep. Sweep. E esse sweep, pessoal, vem do verbo varrer. Exatamente. Se eu for falar, eu pego a vassoura e vou varrer o chão, eu posso dizer em inglês, I take a broom and I sweep the floor. I take a broom and I sweep the floor. Então, a gente não tem um verbo exatamente para raspagem no jiu-jitsu. E a gente adotou esse verbo varrer de sweep para indicar que a gente vai raspar. Agora, eu vou dizer um exemplo bem fácil, jogando o que eu já ensinei sobre o pronome. Ah, eu vou raspar ela. I will sweep her. Eu vou raspar ele. I will sweep him. I will sweep him. Então, sweep, você já vê que você pode adicionar com os pronomes, que vai ficar de uma maneira muito mais clara para você ensinar. E também vai adicionar muito no seu vocabulário. E agora, pessoal, a última parte aqui para você adicionar um pouco mais de vocabulário na sua aula de inglês é como geralmente as pessoas falam Ah, eu seguro dessa maneira, eu seguro desse jeito, eu vou por esse caminho ou mais ou menos quando você quer dizer que é desse jeito que você fala ou desse jeito que você faz. Então, vamos lá. Você pode dizer This way, like so, que mais? Like that. This manner In this manner Então, esse tipo de conexão ajuda você a ter um pouco mais quando você realmente não consegue explicar tanto detalhe ainda da posição, por exemplo Ah, eu seguro a manga dela dessa maneira. Ah, I hold her sleeve on this way. O que mais você pode dizer para a gente? I grab him like that. Que é, eu seguro ele desse jeito. Então, ah, like so, like that, on this way. Como é que a gente pode usar this way, Catherine? I grab his elbow in this way. Então, essas conexões podem ajudar você bastante quando você estiver um pouco não tão confortável de dizer exatamente como você quer falar. Por exemplo, se a Catherine fosse falar mais detalhada, ela fala assim I will hold my opponent's elbow behind his tricep and with my other hand, I grab my opponent's wrist and I will twist for this way. Então, se você ainda não tem tanto conforto em falar isso, você pode falar I hold her tricep and I hold her sleeve on this way. Então, você viu como a gente conseguiu encurtar a frase para ajudar um pouco melhor o entendimento. Lógico que se no dia que você chegar nessa parte de tanto detalhamento, a sua aula vai ficar muito melhor. Mas se você está começando e que esse é o propósito aqui dos vídeos, Esses três, essas quatro colocações vão ajudar você bastante nas suas aulas. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado de mais uma aula de Jiu-Jitsu em inglês. Muitas pessoas pediram para a gente voltar a dar as aulas de Jiu-Jitsu em inglês nos comentários. E, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa um like. E, pessoal, se você gostou do nosso kimono e da nossa wrist guard, você pode acessar felinxfc.com para checar lá. O pessoal tem um padrão de qualidade muito bom. E também você pode usar o nosso cupom REZENHA para ter 5 dólares de desconto quando você for fazer a sua compra. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Espero que realmente essas aulas tenham ajudado vocês. E vejo você no próximo vídeo.